O que você se dedicou tanto tempo a essa época? Essa época da história do Brasil, você tem várias coisas na época do império, dos dois impérios, você trabalhou bastante com isso, então por que você se dedicou a esse período? Porque o século XIX é muito eloquente, porque as histórias de vida ali são absolutamente fascinantes, porque os arquivos sobre o século XIX são arquivos riquíssimos, e nesses arquivos eu faço aquilo que é o ofício do historiador, que é conversar com os mortos. E eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho importante dizer isso, em descrever. Eu acho que o leitor tem que se sentir naquele ambiente, ele tem que ver, ele tem que enxergar junto comigo. E no caso desse triângulo amoroso, a sensação que eu quis dar ao leitor é que ele estivesse com o ouvido colado na porta. Então, aqui é um triângulo amoroso, a carne e o sangue, você explica ali no meio por que a carne e o sangue, explica pra gente. Pois é, a carne e o sangue, porque Dom Pedro resumiu o triângulo da seguinte maneira, ele dizia que fazia amor de matrimônio com a mulher, com a Leopoldina, e que ele fazia amor de devoção, portanto de paixão, pra não dizer outra coisa, com a sua amante, a Marquesa de Santos. E a carne e o sangue remetem muito a esse duplo padrão de comportamento, que foi o que vigorou até bem pouco tempo no Brasil, né? Exatamente, eu diria, até o final do século XX, em que os homens tinham, né, exerciam uma forma de sexualidade em casa, doméstica, voltada pra procreação, pra família, pro cuidado com os filhos, e uma outra mais apaixonada, mais erótica, enfim, com a libido a pleno vapor, fora de casa. Então, ao mesmo tempo que a carne e o sangue, porque isso revela exatamente a realidade da vida de Dom Pedro, revela também o perfil de duas mulheres que são diametralmente opostas à Leopoldina e à Marquesa de Santos. Tá, esse foi um período já bastante falado, contado, pesquisado, escrito, muita gente já escreveu sobre ele, sobre esse triângulo amoroso, de várias formas, e em várias épocas da história do Brasil. Você achou uma coisa nova? Completamente, a ideia desse livro é tirar, primeiro, Dom Pedro da sua égua baia, tirá-lo daquele seu uniforme, guardar a espada, e tratá-lo como o homem, marido e pai que ele foi. E a documentação também me revelou facetas absolutamente insuspeitas dos personagens todos desse triângulo. Vamos começar pela Leopoldina. Então, quer dizer, você tem uma questão de tratamento de Dom Pedro, não exatamente informações novas. Não, não, informações novas, justamente, porque esse tratamento só pode ser dado a partir de informação inédita, que eu descobri. São fontes primárias. Fontes primárias que eu descobri. Então, começando pelo caso da Leopoldina, que me parece bastante emblemático. Nos livros de história, tudo que nós sabemos é que Leopoldina foi uma grande guerreira, esteve ao lado de Dom Pedro o tempo todo, pró-emancipação. Pró-independência. Pró-independência. É uma figura política, inclusive alguns ingênuos que chegam a dizer que ela era uma figura, enfim, que tinha laivos de imperatriz interessada na política do país. E a figura que eu mostro aí, obviamente apoiada em inúmeros documentos que eu fiz questão de publicar na bibliografia, até para quem quiser voltar neles, é uma mulher que tinha uma dificuldade, primeiro, enorme de navegar na cultura tropical. Quer dizer, nessa cultura luso-brasileira, no Brasil, a despeito dos conhecimentos de botânica, mineralogia, zoologia, o caramba, ela não entendia a maneira de ser de brasileiros e portugueses. Então, ela vai se isolando já no segundo mês de casamento, ela anuncia que ela está completamente isolada dentro do palácio. Quer dizer, para além dessa dificuldade de comunicação, ela tem verdadeiro horror a possibilidade do processo de emancipação acabar numa guilhotina. Essas informações todas, elas vão fluindo da documentação e vão nos permitindo mostrar, então, uma Leopoldina que até o momento final... Você encontrou, foram cartas dela, o que foi? Cartas correspondência e um aspecto da personalidade dela que muito me interessou, e esse é um material absolutamente inédito, foi uma coletânea de cartas em que ela fala, no final da vida, sobre a depressão na qual ela está mergulhada. Isso é a minha preocupação, é o tempo todo, passar para o leitor uma certa proximidade com esses personagens, porque eu acho fundamental que eles vejam esses personagens como criaturas de carne e sangue, né? Parecidas conosco, com as nossas paixões, com os nossos ódios, com os nossos temores. E essas cartas são certamente o documento de maior dor que eu jamais vi registrado pela voz de uma mulher que, por acaso, é a nossa primeira imperatriz. Ela falando do sofrimento dela, da forma como ela somatiza esse sofrimento, o fato de que ela não dorme mais à noite, que ela está cheia de dores, né? Que ela, enfim, ela sua o tempo inteiro, ela está febril, você sente ali a solidão, você sente o abandono, você sente a dor, a dor da mulher traída, completa. Completa, quer dizer, essa palavra não existia para a época, né? Não existia, exato. Mas ela, certamente, ela está numa depressão profunda e eu acho que essa depressão, seguida das nove gravidezes que ela teve nos nove anos em que ela esteve casada com o Dom Pedro, ajudou certamente para um fim tão trágico de uma jovem de 29 anos, brilhante, né? Já que você falou no fim dela, né? Tem alguma coisa nova sobre aquela situação final? Olha, há muito... É, muita gente fala, pode ter sido alguma coisa que o Dom Pedro fez, alguma agressão, porque ela fala numa cara... Não, ela é, exatamente, quer dizer, não se sabe nem se essa agressão foi verdadeira, né? Hoje há várias teses, né? Eu acho que apenas uma exumação poderia dar conta exatamente do que a Leopoldina morreu, mas há quem pense, por exemplo, que ela foi vítima de tifo, há quem pense que ela foi vítima de uma febre puerperal, enfim, as versões são as mais variadas, mas eu acho que... Tinha uma coisa popular lá que tinha envenenado ela? Sim, também, que a Marquesa de Santos teria não só envenenado a Leopoldina, como teria trocado o Dom Pedro de Alcântara por Dom Pedro Brasileiro, que era o filho dela com o Dom Pedro. E aí o que eu acho muito interessante, que tinha sido muito mal estudado, é que a cidade do Rio de Janeiro participou como um todo, exatamente nesses atores anônimos, mínima, mínima, né? E cheia, inclusive, de estrangeiros, né? Esse cosmopolitismo também, procurei chamar bastante atenção. O metal dos escravos. Africanos, prussianos, alemães, franceses, ingleses, quer dizer, era uma mini-urbe extremamente cosmopolita, onde todo mundo acompanhava a vida deste homem que resolveu levar a sua privacidade para a praça pública, né? E o grande erro do Dom Pedro I foi esse, porque isso também é absolutamente novo, que eu digo aí, Dom Pedro I começa a ler a vida de Luís XIV, influenciado até por um professor de francês das filhas dele, porque ele queria dar legitimidade a essa favorita, né? E o Luís XIV foi o rei francês que não só consagrou todas as suas favoritas, mas conseguiu legitimar todos os seus filhos bastardos. E inspirado justamente nessa leitura, não só ele vai construir um banheiro na casa da Marquesa de Santos e manda-lhe bilhetinhos o tempo todo, tome banho, vamos tomar banho juntos, já tomou banho hoje. Tinha uma... é, eu brinco que era uma espécie de banheira onde eles faziam as brincadeiras que a Dão e Eva faziam antes de serem expulsos do paraíso. Enfim, não só vai inspirar isso, vai inspirar a legitimação também das filhas que... dos filhos que ele tem com ela. Mas o que ele não se dá conta é que Luís XIV, quando faz isso, nós estamos no final do século XVII, né? Então, nessa época e antes, inclusive, da Revolução Francesa, reis que tivessem amantes, favoritas e bastardos eram sinônimo de virilidade, de força. Mas depois das revoluções liberais, não se admitia mais um rei montado por uma mulher. Quer dizer, isso era uma coisa absolutamente inadmissível. E o que a gente vê na cidade do Rio de Janeiro? Os muros cobertos por panfletos, Dom Pedro montado por Leopoldina, nas piadas as mais, enfim, escatológicas possíveis, versinhos escatológicos... Pelo Polina, pela Domitila. Perdão, pela Domitila. Exatamente. Então, a cidade vai participando, vai murmurando junto, vai conspirando... E tinha aquela coisa de que, para você conseguir favores do imperador, tinha que passar pela Domitila. Exatamente. Eu lembro que o Francisco I, que era o seu sogro, só o tratava por canalha, que é muito duro, né? Ele, inclusive, vai ter enorme dificuldade em arranjar depois uma mulher, exatamente, porque o Francisco I havia feito a caveira dele na Europa. E eu conto o caso de princesas que se jogavam aos pés dos pais, pedindo, pelo amor de Deus, para não vir para o Brasil. Não porque era o Brasil, mas porque era para casar com Dom Pedro I. Quer dizer, realmente, o nome dele fica extremamente comprometido na Europa. E da relação dele com a Domitila? Tem alguma nome? Se tinha alguma coisa aqui não revelada ainda? Eu achei um conjunto de bilhetes da Domitila para o Dom Pedro, no momento em que ele a pede para sair da corte, porque ele precisa arranjar uma noiva. Ah, então, no finalzinho. No final. E enquanto ele está aqui, enquanto ela estivesse presente, o próprio corpo diplomático se encarregava de dinamitar a possibilidade de qualquer princesa de sangue azul, de boa família, casar-se com ele. Quer dizer, a favorita estava na corte. E aí é fantástico, porque eu consegui montar um diálogo, uma troca de bilhetes entre o Dom Pedro e a Domitila, em que a gente vê nitidamente a personalidade dessa mulher. Uma mulher que, como eu digo, é modelada por uma cultura, é bom que se diga isso, quer dizer, no mundo de piriguetes, todo mundo fica achando que a Domitila era uma piriguete. De forma nenhuma, uma moça de excelente família, pai dela, grande servidor do trono português, inclusive ajuda do João, quando ele chega, faz doações para a instalação da família. Exatamente, eles acabam se conhecendo por conta disso. E, portanto, uma moça que pertencia a uma boa família, porém que é modelada por uma cultura muito específica, que é a cultura da cidade de São Paulo nesse período. O que eu quero dizer com isso? São Paulo era atípico, diferentemente da corte, ou de Recife, ou de Salvador, que eram as grandes capitais da província, São Paulo tinha pouco homem. São Paulo era uma cidade de mulheres, uma grande maioria de mulheres, isso as listas demográficas, chamadas listas nominativas, comprovam. E mulheres, inclusive, com uma liberdade muito grande, acostumadas a tocar a sua vida, a sobreviver, a trabalhar, a criar seus filhos, a manter seus pais, a ter múltiplos parceiros. Uma vez o marido indo para a guerra, lutar contra os espanhóis, ou ir atrás de ouro dos mineiros, elas imediatamente arranjavam um sucessor. Então, a Domitila casa-se muito cedo, trai o marido muito rapidamente, porque ele tenta abatá-la, inclusive, numa esquina aqui em São Paulo, a esfaqueia, e ela tinha todos os ingredientes da beleza no início do século XIX. Ela tinha pés pequenos, mãos pequenas, a boca bem mobiliada, o que significava que ela tinha todos os dentes, que não tinha perdido nenhum dos dentes, e uma basta cabeleira. Era o que bastava, né? E, além do que, tinha formas opulentas também, que os homens, naquela época, não gostavam de mulheres anoréxicas, só gostavam de das cheinhas. Ela realmente encanta o Dom Pedro, e eu jamais vi, olha, mesmo trabalhando com literatura francesa, erótica ou pornográfica, eu nunca vi declarações de um amor tão derramado, um amor físico, né? Como essas que a gente encontra nos bilhetes de Dom Pedro para a Domitila. Ele absolutamente não economiza nas suas palavras, nada, ele quer estar com ela o tempo todo, ele tem saudade de estar nos braços dela, ele quer ir ao cofre. Então, você vê que, realmente, eles tiveram alguma coisa física muito forte, mas eu lembro sempre, isso é importante dizer, que não foi só isso. A Domitila soube oferecer ao nosso Dom Pedro I tudo aquilo que a Leopoldina não oferecia, que era uma vida de corte. No palácio dela, ao lado da casa dele, ela recebia diplomatas, recebia intelectuais, recebia viajantes, recebia homens de negócios, a corte portuguesa. Ali, ele, como qualquer homem apaixonado, ria, tocava violão, comia, bebia, era feliz. Você fala que quando chegou a segunda mulher, que era uma menina, na verdade, Amélia. Amélia, né? Quando ela chegou, ela instalou a corte que a Leopoldina não tinha feito. Exatamente. Então, ela teve essa sagacidade, de instalar a corte e aí sim criar padrões para falar que o Dom Pedro tem que marcar a hora. Exatamente. Eu te pergunto o seguinte, naquela época, por que não veio para cá? A corte não veio assim para cá? A corte portuguesa não tinha isso lá em Portugal? Muito pobre, não. Aliás, os viajantes que passam por Portugal no final do século XVIII, eles são inúmeros, né? Eu lembro que o início das chamadas viagens de formação, porque o turismo, ele veio no século XIX, na segunda metade, mas já no final do século XVIII, os ingleses saíam da Inglaterra e passavam por Portugal, Espanha, caminho da Itália. Eles estavam sempre procurando esses países ensolarados. Nós temos inúmeros relatos de viajantes que vão para a Itália para conhecer o Renascimento, enfim, as ruínas, o Coliseu, Roma, essa coisa toda. E já o relato desses estrangeiros em Portugal chega a ser cômico, né? Porque realmente a corte portuguesa era uma corte paupérrima comparada com as cortes europeias, muito pobre, pobre de objetos de arte, pobre de alfaias, pobre de prataria, pobre de louça, pobre de hábitos. E havia disseminado uma falta de cerimônia enorme que faz com que muitos estrangeiros registrem que os empregados, às vezes, ficavam na janela conversando com os criados, ficavam com os seus patrões. Então, Pedro ia receber as pessoas. Exatamente. Ele vivia cercado de criados, né? Os seus melhores amigos eram criados. E a Leopoldina perde a chance, mesmo porque ela vem de uma família, bom que isso também seja dito. O pai dela casa-se quatro vezes. Ela perde a mãe. Não, por viúvez. Por viúvez. E ela perde a mãe muito cedo. E ela tem duas madrastas em seguida. E mulheres que tinham uma relação distante com ela. Ela chega a mencionar isso, os biógrafos mencionam. E, portanto, ela também é uma menina tímida, pudica, extremamente religiosa. Para quem a vida, e eu digo isso, ela apaixona-se por Dom Pedro, ela apaixona-se de uma paixão ou de um amor que era, essencialmente, um amor espiritual. Para ela, amar era um encontro de almas. Não era um encontro de corpos. Então, certamente... E Dom Pedro era absolutamente o contrário. Exatamente. Quer dizer, não se sabe nem se ele jamais amou. Porque foram tantas mulheres. A própria Maria Amélia, por quem ele se apaixona quando vê aquela menina, completamente, imediatamente depois ele ainda engravia de uma freira lá em Portugal. Quer dizer, eram paixões realmente muito fugidias e muito pouco consistentes. Eu diria que, para além disso, o que eu tentei reconstituir foi a cidade, foi o conjunto de personagens anônimos, como é que os escravos, por exemplo, reagem à morte da Leopoldina, os murmúrios da rua. Quer dizer, isso me parece também muito importante para que você tenha a recriação de um ambiente histórico. Para que não se fique só no factual. Outra coisa que eu li aqui foi sobre a história da Domitila tentar virar a Imperatriz. Ah, e como tenta. E teve grandes chances. Se ele não tivesse achado a Amélia, eu acho que ela teria tido grandes chances de se tornar a duquesa de Goiás, a árvore genealógica, vai até Inês de Castro, reconstitui tudo isso. E ela teria tido grandes chances de ter sido feita duquesa e de ter tido um casamento morganático com o Dom Pedro I. Quer dizer, os casamentos morganáticos são esses que nós acabamos de ver lá na Inglaterra, o jovem príncipe casa-se com a filha do comerciante bem-sucedido. E isso sempre houve. E nós teríamos tido, então, uma Imperatriz Brasileira. Porque há um outro aspecto também que eu ressalto aí, que é a importância de Dom Pedro ter, neste momento, uma companheira brasileira. Ele faz emancipação, ele cria o Império do Brasil, ele cria a bandeira, ele cria o hino, toca piano, faz tudo. Dormir com uma brasileira não seria dormir com o Brasil? Quer dizer, não seria adensar esses laços? Mostrar que ele valorizava o Brasil? Afinal, de quanto estava com ela o tempo todo? Então, eu acho que, no âmbito, assim, digamos, das representações mentais da época, isso teve também, de certa forma, um papel. Eu dei vontade de ler o livro. Obrigado pela conversa. Regina, eu que agradeço. Obrigado por assistir.